E vamos seguir aqui nas polêmicas envolvendo o ex-jogador Diego Maradona, parece não ter limites né, o cara continua aí né, até que tá bem, essa foto é atual do Maradona? Não, na atual é que tá parecendo um drag queen, botocado, meio botocado, com o lábio inchado, acreditado. Ainda falam que ele é melhor que o Pelé, ainda tem gente que acredita Não, mas peraí, não mistura os assuntos, é. Não, em tudo, é o conjunto da obra, Edgar Depois dele estampar a capa de diversos jornais, sites e revistas espalhados pelo mundo por conta das duras críticas feitas ao presidente da FIFA, Josef Blatter, o argentino agora entra nas colunas de fofocas, o que que ele fez dessa vez na Itaranha? Essa foto que a gente tá vendo agora é atual. Isso. Tá botocado, né? Tá parecendo um botijão de gás com boca e brinco. Mas enfim, é outro caso. Ele tá parecendo uma boneca inflável. Eu não vou dizer o que ele tá parecendo. Mas enfim, agora a culpa não foi dele, foi da ex-namorada dele, uma mulher chamada Verônica Orrera, que é a mãe do último filho do Maradona. Ela revelou ter diversos vídeos íntimos com o ex-jogador. Nossa. A entrevista deixou o Maradona preocupado, né, tanto que a imprensa argentina dá como certa que algumas dessas gravações poderão vazar nos próximos dias, deixando assim o Maradona em evidência e aumentando ainda mais a sua lista de confusões. Lembrando que há um ano um suposto vídeo pornô caseiro da Dalma, que é filha do Maradona, acabou vazando na internet e se tornando um viral. Pra não acontecer o mesmo, o ex-jogador já está começando, já começou a mexer os pauzinhos, falar com advogados, etc. Agora eu fico pensando assim, eu até entendo que o vídeo da filha de Maradona cause algum interesse, né? Afinal de contas, uma mulher jovem, bonita e etc. Agora, quem quer ver o vídeo íntimo do Maradona? Edgar, por favor, se vazar o vídeo do Maradona com a Verônica Orrera, você vai assistir? Não. Quem que vai ver isso? Vocês não lembram, gente? Isso aí é pra quem tem um pouco mais de idade, né? Há muito tempo vazou, foi até capa de... foi numa das copas, lá tiraram uma foto do Maradona no vestiário, tiraram de alguém assim na frente, Maradona tava atrás, pelado, e aí virou aquilo no mundo inteiro, capa de jornal no mundo inteiro. Enfim, porque não chamou muita atenção. Mas o Edgar... Ele chamou atenção, mas não chamou muita atenção. Vídeo erótico ou foto de gente pelada, pode apostar que vai ter gente querendo ver. Claro. Tem... na web... Você consegue imaginar o Maradona pelado com essa cara que ele tá? Eu consigo imaginar o Maradona até com você, Dani Taranha. Eu vou! Você vê a que nível eu chego. Meu Deus do céu, esse homem pelado é uma visão do inferno, para com isso.